Pessoal, vim aqui no começo do vídeo, vamo ver aí quem vai ser o ganhador, vou abrir o último vídeo que eu postei no canal, tá certo? Lembrando, eu dou Robux de graça no começo de todos os vídeos, tem que ser inscrito no canal, tem que ter o sininho de notificação ativado, tem que deixar o like aí abaixo e comentar o seu nome aí no Roblox, beleza? Vamo ver aqui quem vai ser o ganhador, e se tiver no grupo já vai receber aí ó, vamo ver aqui se tá no grupo, calma aí, aí beleza, tá no grupo, vamo pagar aqui os 10 Robux pra ele, e fiquem com o vídeo, fui! E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo no canal, logo no começo do vídeo já deixa aquele like, pessoal, hoje eu quero passar pra vocês aí os promo-codes aqui do Roblox, porque tem muita gente aí que não usou esses promo-codes ainda, tá certo? Então corre aí pra vocês usarem, basicamente você vai abrir o seu Roblox, vai digitar aqui em cima promo-codes, e aí você vai tá colocando esses dois códigos, galera. O primeiro código aí é o Tweet, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, Tweet Roblox, você vai tá ganhando aí um passarinho, galera, pode ver que tá funcionando aí ó, e o outro código é o do Jurassic World, galera, Ju... Jurassic World, pronto, fez isso, vai dar um Enter aqui também, pode ver que funcionou, deixa eu vir aqui no meu avatar pra mostrar pra vocês aí os dois itens que vocês vão tá ganhando, e comenta aí, pessoal, vocês já pegaram esses dois itens aqui ou não? Porque tem muita gente ainda que não pegou, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Vamos colocar aqui ó, o passarinho, vamos ver como é que ele fica, ó, bem bonitão, galera, bem bonitão mesmo com aquele passarinho, e agora com esse novo, nosso novo óculos, né? Ó, ficou legal, galera, comenta aí o que vocês acharam aí desses dois novos itens. Os promo-codes que eu sei são só esses dois aqui, galera, não sei se tem mais promo-codes aí, não sei, tá certo? Comenta aí se vocês sabem aí, se tem mais algum promo-code ativo aí, vocês comentam aí que eu vou tá lendo os comentários, beleza? Vamos colocar também esse cabelinho aqui, ó, pra gente conseguir ver melhor o óculos, aí sim, galera, bem legal mesmo, pra mudar a camiseta aqui e etc, mas beleza, galera, o vídeo é basicamente isso aí, deixa aquele like, então fiquem todos bem e fui!